A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que a preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Estamos numa semana em que muitos amigos de Jesus intervêm. Vimos os santos inocentes, São João Evangelista, Santo Estevão, Amigos de idades e situações diferentes. Hoje, diante dos nossos olhos, está um ancião, Simeão. Uma pessoa que viveu todo o percurso da sua vida Sem permitir que se diminuísse a esperança, a certeza no cumprimento das promessas de Deus. A fé, ela dá essa solidez interior para as pessoas perseverarem, Mesmo quando lhes falta a possibilidade de ver. E Simeão pôde ver. O objeto da sua esperança, o objeto das suas procuras, Que era a contemplação da visita de Deus ao seu templo. E a visita acontece exatamente quando o menino Deus é levado nos braços de Nossa Senhora. Permanecer firmes, pedir a graça da perseverança. Segunda lição é que Simeão, ele chega também para fazer um anúncio. O primeiro anúncio recebido por Nossa Senhora, veio do arcanjo Gabriel. Simeão é um homem, mas ele também faz o anúncio. O anúncio do mistério da dor que vai acompanhar a vida de Jesus e a vida de sua mãe. Jesus feito o sinal de contradição. E a mãe, cujo coração viria a ser traspassado por uma espada. Realismo da fé, clareza diante das coisas que Deus quer mostrar para nós E quer que vivamos, mas ele nos acompanha para que sejamos fiéis. É palavra de vida eterna. E a mãe, cujo coração viria a ser traspassado por uma espada.